O objetivo do Conselho de Mulheres da Aldeia Januária é, em todos os momentos que a comunidade precisar, porque antigamente aqui as mulheres não tinham vez, então nós fomos quebrar esse tabu que as mulheres não tinham vez, e agora, atual, nós estamos não só com o Conselho de Mulheres da Aldeia Januária, mas já se espalhou na TI Pindaré, tem o Conselho da Bocal, tem a Organização das Mulheres da Areão, da Pissarra Preta e das outras aldeias. E o Conselho, ele tem sido muito importante, porque ele pôde inserir as mulheres dentro de várias atividades na qual elas eram ignoradas, ou talvez, assim, afastadas pelo fato de ser mulher, entendeu? E ele veio com uma força tão grande que veio incluindo todas as mulheres que somente observavam, trouxe todo mundo junto, as mulheres começaram a se unir para lutar por uma causa só. A gente vem participando também dos movimentos indígenas. e ele vem participando também do texto, e ele põe o corpo social. A gente tem que depotar para Deus, mas não dá pra pêd dressed sozinha. E ele está marcada com a água, A Erupi é que eu tinha pessoas que não se tornaram. Eu tinha uma luta em casa aqui. Eu queria que elas eram muito, muito fortes, muito fortes. Eu nem queria que elas nasciam. O que é isso? Viver o alcalde de Seixas da Mujã. O alcalde de Seixas da Mujã Amém. Amém.